Vai ser reconvocado o Queiroga e o ministro Pazuello. Hoje, a doutora Mayra, ela disse algumas coisas que o ministro tinha dito outra aqui, vocês viram. Aliás, presidente, com essas contradições de hoje, a convocação de Pazuello vai entrar na aprovação, na votação de requerimentos de amanhã? Sim, sim, será aprovado amanhã. Agora, não seria o caso de uma cariação, já que tiveram várias contradições muito importantes da doutora Mayra e... Não, é uma má ideia, mas eu acho que agora o que se decidiu foi a reconvocação. Como é que ficaram os requerimentos com relação a governadores, senador? Aquilo que foi ontem acertado serão os governadores onde teve uma operação da Polícia Federal. As mentiras estão aparecendo, não sou eu que estou dizendo, são contradições. Agora, se o ministro vier para cá sem nenhum habeas corpus que protege, não tenho dúvida que não será da mesma forma como foi a última vez. Nós não vamos ser desmoralizados, estão tentando. Vocês veem que nas reuniões tentam, de todas as formas eu tenho mantido ali o controle, mas sempre há uma coisa para tentar desmoralizar. Uau!